Na dor Por que muitos vivem chorando Se lamentando por viver em solidão Jesus, o amigo maior Nunca te deixou só Ele quer sarar o teu coração Nem sempre os que te rodeiam Fazendo festa pra te alegrar Eita, bom dia, Paz do Senhor Jesus, povo de Deus Bom dia, Deus abençoe a sua vida Deus derrame sobre a sua vida As ricas bênçãos dos céus Pastora Jocenete, bom dia, Paz do Senhor Bom dia, Paz do Senhor, Pastor A Paz do Senhor, povo de Deus Família Pão da Vida Que Deus abençoe grandemente Essa quinta-feira Que o nosso Deus seja O comandante da sua vida Nesse dia Em nome de Jesus Amém, amados Nós vamos, na mensagem de hoje Falar sobre um tema muito importante Que é o tema da amizade E esse tema é um tema Para despertar em nosso coração O desejo de que nós não podemos Deixar que Algum caso isolado em nossas vidas Destrua os ciclos de amizade Que nós temos Porque é comum as pessoas Dizerem assim Não, não confio mais em ninguém Né? A gente sabe que as decepções surgem E com as decepções surgem As desilusões Que as pessoas muitas vezes falam Olha, eu não confio mais em ninguém Eu não quero mais saber de ninguém Sabe, as pessoas se isolam completamente De tudo e de todos E nós queremos hoje trazer uma mensagem Que vai falar sobre isso Inclusive de pessoas da Bíblia Que sofreram esse tipo de coisa De traição Dos próprios irmãos como José Vamos falar um pouco sobre isso hoje Porque isso vai nos ajudar A meditarmos na palavra do Senhor Jesus Sobre tudo isso que aconteceu, né? Nós temos aqui o personagem José Conhecido como José do Egito Que foi um dos doze filhos de Jacó Ele foi vendido como escravo Mas se tornou governador de todo o Egito Deus Ele usou José para salvar a sua família da fome José tinha dez irmãos mais velhos E era o favorito do seu pai Jacó Ele também tinha sonhos proféticos E contou que tinha recebido sonhos Que mostravam que ele seria o líder daquela família E por causa dessas coisas Desses sonhos Seus irmãos o odiavam Certa vez quando estavam longe do pai Os irmãos de José o venderam como escravo E fizeram parecer que tinham morrido José foi levado para o Egito Onde foi vendido a Potifar O oficial do faraó Mas Deus abençoou José E ele se tornou o administrador principal dos bens Do faraó A esposa de Potifar viu que José era atraente E quis adulterar com ele Mas ele era fiel a Deus E ao seu Senhor E evitou ficar perto dela E por isso pagou um preço muito alto Quando José fugiu dela Da esposa de Potifar Ela o acusou Acusou José de tentar violentá-la Por isso José foi lançado na prisão Pela segunda vez Mais uma vez José era traído agora Por uma pessoa que queria seduzi-lo Mas Deus continuou a abençoar José E ele se tornou o administrador daquela prisão Depois de certo tempo José conversou com dois prisioneiros Que estavam tristes Porque não entendiam o significado dos seus sonhos José ouviu os sonhos Deu a interpretação Dentro de três dias O copeiro do faraó Seria perdoado Mas o padeiro do faraó Seria executado Tudo aconteceu como José tinha predito Mas o copeiro do faraó Se esqueceu dele Dois anos depois O faraó teve sonhos estranhos E o copeiro se lembrou de José O faraó tinha visto sete vacas magras Comendo sete vacas gordas E sete espigas de trigo ruins Matando sete espigas boas José explicou que isso significava Que os próximos sete anos Seriam de fartura Mas os sete anos a seguir Seriam de grande fome E José aconselhou o faraó A guardar alimentos Para preparar Para os anos futuros O faraó impressionado Com a sabedoria de José O nomeou governador De todo o Egito E somente o faraó Estava acima de José Pois é José prosperou como governador E preparou o Egito Recolhendo comida Quando chegaram os anos de fome José começou a vender o trigo Aos egípcios E as pessoas de outros povos A família de José em Canaã Também foi afetada E seus irmãos foram para o Egito Para comprar comida José viu seus irmãos Que não reconheceram E os acusou de serem espiões Ele prendeu um dos irmãos E mandou os outros Buscar o seu irmão mais novo Benjamin Jacó não quis que o jovem fosse Mas por fim a fome Era tanta que o deixou ir Quando voltaram José montou uma armadilha E fez Benjamin parecer um ladrão Diante da ameaça De perder Benjamin Os irmãos de José Confessaram seu pecado Então José revelou Sua identidade E os perdoou José trouxe seu pai E toda a sua família Para o Egito Onde prosperaram E ficaram 400 anos José reconheceu Que a ação de Deus Em sua vida Era para beneficiar A sua família E nunca se vingou De nenhum deles Deus usou Tudo o que tinha acontecido A José Para salvar a sua família E você Será que tudo Que você passou Em meio As traições Que você sofreu Não se viu Para nada Claro que se viu A Bíblia fala Sobre os falsos amigos E os falsos irmãos O que é um falso amigo? É aquele que aparenta Ser nosso amigo Tem a nossa confiança Mas não quer o nosso bem De verdade Os falsos amigos Antes de qualquer situação São mentirosos Agem com fingimento O que pode enganar a muitos Para se proteger De tal situação Devemos estar atentos E entregarmos A nossa total confiança Somente a Deus Não esqueça Que Jesus É o nosso verdadeiro amigo Nele podemos confiar De corpo e alma E a palavra de Deus Nos alerta Para essas coisas Jeremias 17,5 Vai dizer o que amor? Assim diz o Senhor Maldito é o homem Que confia nos homens Que faz da humanidade Imortal A sua força Mas cujo coração Se afasta do Senhor Veja que aqui A palavra de Deus Está dizendo Que o homem que faz A sua Que bota a sua confiança Somente nos homens Ele se torna um maldito Por quê? Porque está sendo enganado A nossa confiança Tem que ser em Deus Né? Nós temos que ter cuidado Com isso Olha o que diz Provérbios 26 Muitos se dizem Amigos leais Mas um homem fiel Quem poderá achar? Eu não estou dizendo Que não existem Amigos fiéis Existem Mas são muito raros E nós temos que ter A observação E eu pegar a palavra De Jesus Cristo Que diz Sejam mansos como a pomba Mas sagaz como as serpentes Quando Jesus estava dizendo isso Ele estava dizendo Para a gente ficar de olho Bem aberto Com muito cuidado Porque nós temos Que ter cuidado com isso O profeta Jeremias Escreveu no seu livro No capítulo 9 Versículo 4 Cuidado com seus amigos Não confie em seus parentes Porque cada parente É um enganador E cada amigo Um caluniador Quando Jeremias Escreveu isso aqui Ele estava rodeado De pessoas Que não queriam Um negócio com ele Aleluia Jeremias estava amargurado Porque o seu próprio pai Que tinha linhais sacerdotal O desprezou Para ficar do lado Dos poderosos da época Nós temos que ter cuidado Para não acreditarmos Naquilo que ouvimos Da parte de pessoas Quando nós recebemos Muitas declarações De amizade Temos que ficar um pouco Assim espertos Com cuidado Para que a decepção Não seja maior depois A nossa confiança Tem que estar em Deus E nós temos que ter O direcionamento Do Espírito Santo Sabe para que? Para não sermos enganados Jesus disse Que o Espírito Santo Consolador Ele nos revelaria tudo E ele nos mostraria tudo E testificaria de Deus Aleluia Olha o que diz Provérbio 19,4 A riqueza traz muitos amigos Mas até o amigo Do pobre o abandona A riqueza traz muitos amigos Mas até o amigo do pobre O abandona Isso quer dizer O que acontece É que você sabe disso As pessoas que já passaram Por isso Sabem disso Que quando a gente Tem dinheiro Tem muitos amigos Mas é só seus amigos Falsos amigos Descobrirem que você Ficou sem nada E que todos vão embora Olha o provérbio 19,7 O pobre é desprezado Por todos os seus parentes Quanto mais Quanto mais Por seus amigos Embora o procure Para pedir-lhes ajuda Não os encontre Em lugar nenhum É por isso que Isaías 58 Deus diz Não se esconda Daquele que é da sua carne Não se esconda Daquele que é da sua família Daquele que traz Nas veias O seu sangue Porque na verdade Deus não gosta Que a gente despreze As pessoas Simplesmente porque Estão sem condições financeiras Mas infelizmente Isso acontece Agora nós crentes Se é crente de verdade Tem que ser amigo de verdade Porque Deus Abomina a falsidade Deus abomina Aqueles que desprezam Seus amigos Quando mais precisam deles Temos que manter Acima de tudo A honestidade Para com nosso Deus E para com nossos amigos Muitas vezes As pessoas Procuram seus amigos Não é nem para pedir nada É para ouvir um conselho Uma palavra de conforto É para buscar Uma palavra de consolo Num momento difícil Uma orientação E muitas vezes Até isso lhe é negado E isso com certeza Desagrada o nosso Deus Vamos agora orar E pedir a Deus O discernimento espiritual Pedir ao nosso Deus Maravilhoso Que ele olhe para nós Com um olhar de misericórdia Vamos orar dizendo Maravilhoso Pai Santo Deus Senhor Senhor Jesus Passou por essa experiência A negação de Pedro A dúvida de Felipe A traição de Judas O abandono Dos seus discípulos Quando ele foi aprisionado Nós sabemos Pai querido Deus amado Que ninguém mais Do que o Senhor Conhece essa realidade Aleluia Pois o Senhor Recebe em gratidão Todos os dias De pessoas Que são beneficiadas Pelo teu poder Pela tua bondade Pela tua misericórdia Mas que logo Se esquecem Deus Como aqueles dez Leprosos Que somente um Deus Voltou para agradecer Mas o que nós Queremos pedir Como seus filhos É que o Senhor Nos prepare Deus Para termos Um relacionamento Com todas as pessoas Mas nos prepare Abrindo os nossos olhos Para conhecermos Quem realmente é amigo E quem não é Que o inimigo Não possa usar Os falsos amigos Para serem nossos Inimigos ocultos Pai A tua palavra diz Que o Senhor Revela o oculto E o escondido Então revela Senhor A cada um dos teus Filhos e filhas O oculto e o escondido Não nos deixa Caminhar sem a tua direção Não nos deixa Caminhar sem a visão Do seu Santo Espírito Nos mostra a verdade Deus Porque tem coisas Que só o Senhor escuta Só o Senhor sabe Ninguém conhece O coração Mais do que o Senhor O Senhor é que conhece E sonda todos os corações Por isso estamos pedindo Em nome de Jesus Cristo A direção do teu Santo Espírito Espírito Senhor A luz do teu Santo Espírito Para tomarmos as decisões Certas em nossas vidas E afasta de nós Pai Todos aqueles Que não querem O nosso bem Todos aqueles Que estão conosco A pena por interesses Escusos Nós pedimos E entregamos Em tuas mãos A direção Das nossas vidas Pedindo Paisinho querido A proteção E a guarda Dos teus anjos É isso que nós pedimos Meu Deus E agradecemos No santo e poderoso Nome do Senhor Jesus Cristo Amém Papai Glória a Deus Queridos amados A paz do Senhor Deus abençoe a todos Inscreva-se aqui no canal Marque o sininho Compartilhe a mensagem A oração desse dia Com todas as pessoas Que você conhece Ajude a fazer a obra de Deus Amém E deixa o seu pedido De oração aí Para a gente levar Para Israel Tá bom Fica na paz Fica com Jesus Porque por amor a nós Ele foi para a cruz Aleluia Verdade Até daqui a pouco No culto do lar Com a permissão De Jesus Cristo Fiquem na paz Deus abençoe a todos Antes do bom dia a Jesus Depois do pastor Gabriel Bato E o bom dia a Jesus Fica na paz Deus abençoe a todos Paz